Para Político, Preuxa, Preuxa, Preuxa Para Político, louco, adventoso Para Político, ru BBCa Para Político,iderlar, xứng Para Político, ru Bangladesh, estrangeira Cubane, 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 Cubane E um golaje de nevejo Cubane, 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 Cubane Eu não vim sem você, eu não vim sem você Eu não vim pra você me deixar assim E desse jeito eu não vou ficar Eu não vim sem você, eu não vim sem você Eu não vim sem você, eu não vim sem você Eu não vim sem você, eu não vim sem você 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 Bumore, 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 bumore. Alcinho, alberto e não abraço. Bumore, 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 bumore. Eu vou te perder. Bumore, 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 bumore. Eu não vivo sem você. Deixa disso, para com isso, deixa disso Toma a direita, sua palavra eu vou Deixa disso, mas deixa disso Toma a direita, você não pode, você não vai, vai A crua, a crua, a crua, a crua A crua , crua, a crua Melhor a viajar sem estar Junha, a crua, a crua, o que vai Porque ela fica deixada, se Евgê Bom tempo, eu refeto, com essa força Uma outra gostosa, não vou Se isso está criando o desejo, é a justiça porque está no peito